10 quilômetros adentro da reserva indígena, do lado do Amazonas, né? Eu tô pisando realmente, literalmente, na lama aqui. Essa fila aqui já tem, só pra ter uma ideia, mais ou menos 1 a 2 quilômetros. Quanto tempo que tá esse atoleiro aí? Rapaz, nós estamos com 1 hora e 40 minutos. Meu Deus do céu. Olha, eu acho que as autoridades teriam que tomar providência a respeito disso aqui. Isso aqui tá abandonado já há mais de 1 ano. Isso aqui, olha como é que tem a saber, é a parte de Roraima. Tá muito bem feito e aqui o governo tá com descaso aqui. Eu acho que ele deveria tomar providência. Tem tanto dinheiro pra fazer isso aqui. Tem que fazer. Pessoal, agora que eu cheguei aqui no epicentro dessa... Dessa fila. Tem de lado aí, amigo. Que tal o nosso pessoal dessa? Seu, qual é seu nome e sobrenome? O nome geral do Gomes de Lima. O senhor é de Manaus ou da... De Manaus. Ah, tá. Tô com 9 anos que não vim pra cá e quando vim tive essa surpresa. O senhor tava vindo de Roraima pra... Sim, eu passei ontem de Manaus pra Roraima ou estou voltando. Então, o que tá acontecendo aqui é uma coisa que, pra ver se chama atenção, eu tô atolei aqui tentando passar. E o que acontece é que esse trecho aqui dentro da reserva que pertence ao estado do Amazonas, tá nessa situação, do que o povo tem olhado um pouco pra essa região. Pode falar. E olha só, tem uma caminhonete aqui tentando puxar essa caminhonete aqui. Aqui é uma caminhonete Ford Ranger tentando puxar uma caminhonete S10, Chevrolet S10. Mais de uma hora nessa peleja aqui, enquanto isso tem muita, mas muita gente esperando lá atrás. Três quilômetros pra ali. Três quilômetros pra ali, ó. É muita gente. Vou passar. Estou sempre certo. Olha só. Olha só. Prejuízo que fica. Pro dono da caminhonete. Prejuízo que fica aí. Se não fosse a ajuda... Se não fosse a ajuda... Hoje mais de uma hora, pessoal. Hoje mais de uma hora, essa caminhonete conseguiu sair daqui. Tá quebrada a carreta ali, ó. Quebrou o eixo ali, ó. Olha o eixo aí, ó. Aí, ó. Boa viagem. Aí, ó. A caminhonete que tava atolada passando aí. Depois de mais de uma hora de resgate. Tchau. Obrigado.